Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka, estamos aqui no GTA V Mods e hoje galera estamos com esse Hyundai Veloster 2022, galera, o novo Veloster, olha o novo Veloster aqui no GTA V, galera, a versão N, né, que é a versão esportiva aí da Hyundai, galera, olha o Veloster, mano, esse sim tinha que ter vindo para o Brasil, hein, olha que carro lindo, galera, essa frente, mano, na verdade, a frente aqui do novo Veloster está muito bonita, o que eu não curti tanto nesse novo Veloster é essa traseira, galera, bom, pelo menos aqui no jogo eu acho que não casou bem essa traseira, talvez quando você vê esse carro pessoalmente deve dar outra impressão, né, mas aqui no jogo a traseira está bem estranha, mas a frente está bonita, rapaziada, o que a gente vai fazer? Vamos tunar ele aqui na Los Santos e depois dar aquela fuga na polícia e depois a gente faz um speed test para ver a velocidade máxima desse Hyundai Veloster, fechou? Vamos embora, vamos que vamos, mano, carro show de bola, né, eu sou muito fã, tá, galera, dos carros da Hyundai, mano, eu acho o design, é lógico, essas versões mais novas aí da Hyundai não casaram tão bem, tá, mas antigamente lá para o ano de 2012, 2014, mano, a Hyundai arregaçava tudo, né, que tinha o Sonata, o Azira, tem o i30 também, eu tenho um i30, então, mano, é, era fenomenal a Hyundai, tá, carro, mano, você tá, é doido, aí agora, né, esses novos que estão lançando que não tá legal, mano, essa frente de bagre, né, mas até que esse aqui casou bem, ó, tá bem bonito a frente, mas vamos lá, galera, blindagem 100%, freio de corrida, motor nível 4, buzina não, as luzes, cheirãozinho, plaquinha, pretinha, pintura, ah, não tem como mexer nessa pintura, mas se não tiver como mexer nessa pintura aqui, a gente tenta mexer no mod menu, mano, eu queria muito trocar a cor do Veloster, eu acho que essa cor aqui é uma cor de lançamento, galera, vamos lá, suspensão de competição, transmissão de corrida, tipo de, não, é turbo, coloca o turbo, roda, vamos ver como que vai ficar aqui, eu tô achando que eu vou deixar essa roda original, galera, acho que não vai casar bem aqui não, viu, porque essas rodas aqui, ó, a roda original, ela é bem maior, né, quando a gente pega uma roda do GTA 5, que é um aro menor, então acho que eu vou deixar a roda original, melhoria de pneu, pneu, a prova de balas, janela, pode lançar isso em filme, e é só isso, a única coisa que eu vou tentar fazer é trocar a cor, só que eu vou vir aqui, ó, F4, Vehicle, Options, e a gente vem aqui, ó, Color Menu, aqui a gente vai forçar o jogo a trocar a cor do carro, galera, nossa, ele preto, menino, eu só, eu amo carro preto, não tem jeito, galera, pra mim, carro preto, mano, é o, nossa, olha ele vermelho, velho, esse vermelho escurão, que lindo, rapaziada, PQP, viu, vamos ver outras cores aqui, tem laranja, esse aqui já é laranja, ó, laranja também tá bem bonito, né, fica mais esportivo aí o nosso carro, tem verde, ah, mano, qualquer cor vai ficar bonita nesse carro, tá, eu tava pensando em um azul, deixa eu ver aqui, galera, um azul, nossa, ele branco tá bonito, cara, mas eu tô na dúvida da cor hoje, viu, eu gosto de um azul escuro, mano, é esse aqui, ó, Blu-ray, só que o Blu-ray aqui tá um tom meio diferente, não casou muito bem não, galera, eu acho que eu vou pintar ele de vermelho, tá, eu acho que casou mais o vermelho, eu queria um vermelho mais escuro, eu acho que esse aqui, ó, ó, tá muito escuro, esse aqui, ó, esse aqui tá um pouquinho claro, vai ser esse vermelho então, tá, a roda, eu acho que eu vou deixar essa roda mesmo, hein, pode ser essa roda mesmo original, que é meio diamantada, e é só isso, galera, segura o nosso novo Veloster, será que tá correndo? Nossa, tá gostosinho pra dirigir, viu, olha o interior, galera, tem uns mods que é diferenciado, e esse aqui é um desses mods diferenciados, olha a interna do carro, tá muito bem modelada, ali no painel, ó, já tá indicando que a gente tá no modo Sport, então a gente vai ter um máximo de desempenho aqui no Veloster. Vamos lá, o que a gente vai fazer? Eu tava pensando, galera, em assaltar um carro forte, tá, então a gente já localizou um aqui, e tá um, dois minutos, né, pra gente chegar até ele, vamos ver a distância? Ah, tá bem aqui pertinho, galera, vamos lá, rapidinho, let's go, hein? Nossa, vamos ver, ó, é um speed test, nossa, esse aqui tá igual a versão do Brasil, mano, custando eu pegar 150km por hora, ai, quase que eu bato, mano, vamos que vamos, rapaziada. Lembrando, hein, você que ainda não deixou o like, já deixa o like pra fortalecer a nossa série GTA V mods, mano, eu gosto muito dessa série que eu trago aqui com vocês, eu escolho um carro, faço aquela modificação, e depois dou fuga na polícia, porque é uma série que eu faço desde o início do canal, mano, desde quando eu tinha 1.000, 2.000 inscritos aqui, eu faço essa série, então eu espero muito que vocês apoiem aí, tá? Ó, hoje eu acho que eu nem vou descer do carro, mano, eu já vou chegar explodindo, galera. Ó os caras, ó os caras, esse carro branco é carro de segurança? Tá andando pregado no carro forte? Bixi Maria! Ó, já lança, já foi dois, eu quero uma explosão insana, galera. Ih, mano, eu vou explodir é tudo, hein, eu vou explodir tudo, eu não quero nem saber. Nossa senhora, mano, nossa, olha a Land Rover. Meu Deus do céu, já estourei o carro forte, galera. Já estourei. Hum, eu tô com um probleminha aqui, ó, a polícia tá desativada. Não sei se vai rolar a polícia agora, mano. Mano, os caras deixaram a grana, rapaziada. Uau! Mano, eu ativei a polícia rapidinho, eu nem vou fazer corte no vídeo, não. Mas já deu as estrelas, já. Batei os caras aqui. Ok, peguei a grana, agora é fuga de Veloster. Vamos que vamos, galera. Quatro estrelas, não sei quanto de grana a gente conseguiu pegar. Mano, eu estourei o carro forte. Os caras nem suspeitou de nada. Eles estavam indo embora, normal. Nossa, mano, os helicópteros pousando ali, véi. Vai tentar socorrer os caras. Galera, o helicóptero pousou na avenida. Vocês viram? Eu olhei pra trás rapidão. E o helicóptero já estava pousando. Que loucura. É pra fazer o resgate, mano. Estou segurando essas lá do carro forte. Nossa, esse carrinho vai dar trabalho hoje, tá? Esse carrinho vai dar trabalho hoje pra polícia, mano. É Veloster. Ó, pegou 200. Vai, vai, vai zoando. Veloster? Nossa. Mano, pegou 200, hein. Eu quero fazer o speedtest desse carro pra gente dar uma olhada nele. Ih, já estou dando fuga, hein. Seu todinho, mó todinho. Ó, tá. Quero ver a polícia me pegar, galera. Hoje é fuga, mano. Ih, tá em cima, tá em cima. Continua embaixo. Sobe aqui, ó. Vira, 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 vira. Polícia na esquina ali, ó. Ah, já viu, já viu, já viu. Já era. Calma, relaxa, relaxa, relaxa que o pilote vai vir. Pra mim, esse carro tinha que ter rebaixado ele, hein. Tô sentindo que esse carro não tá legal de curva. Vinte, mano, se eu quiser dar fuga agora. Ih, se eu quiser dar fuga agora. Ah, a polícia viu, galera. Quase, viu, mano. E eu já ia de fuga, viu, rapaziada. Ah, caminhão. Acelerou na hora errada. Nossa, eu tô tomando rajadão, rajadão. Então, toma, fi. Eita, Samuca é barbeiro, mano. Eu sou barbeiro demais. Que isso, velho. Galera, eu sou... O meu nível de barbeiragem é extremo aqui. Nossa, e o Pipoco tá pegando solto aqui, viu. Nossa, a polícia não para de atirar, não, rapaziada. Mano, eu atirando na delegacia ainda pra provocar a polícia. A polícia vai ficar nervosa agora, hein. Vixe, polícia. Agora não pega não, fi. Relaxa, relaxa. Se a polícia virar ali, a gente sai. Polícia passou direto. Pera aí que ela parou ali. Ixi, mano. A polícia desceu. Isso, vai, 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 vai. Para esquecer os helicópteros. Mano, os helicópteros parou ali pra... Vai, vai, vai direto. Mano, acho que os helicópteros não viram, não. Esse helicóptero não viram, não. Nossa, que nega. Eu fiquei parado lá debaixo da ponte, mano. E os helicópteros meio que... Acho que eles não viram eu saindo debaixo da ponte. Bom, esse lugarzinho aqui, galera, ele é privilegiado, tá. O meu Veloster, ele tá todo fuzilado. Mas eu acho que a gente consegue dar fuga ainda, hein. Vamos aguardar, vamos aguardar. Eu acho que dá pra gente dar fuga aqui, ó. Tem três viaturas chegando ali por baixo. Cara, a gente já vai dar fuga. Eu acho que vai ser muito difícil a polícia subir aqui em cima. Apesar que tem uma viatura descendo, cara. Tem uma viatura descendo, vai dar ruim. Que merda, véi. Não era pra aquela viatura descer ali, ó. Eita, mas ele não era uma viatura, mano. Era um cara sozinho descendo. Ah! Olha aqui. Ó o nega, galera. Mano, fuga hoje foi bonita, tá. Eita, poxa. Tá com mod de polícia realista, mano. A polícia vai vir atrás de mim. Não vou parar, não. Galera, tá com mod de polícia realista, mano. A polícia já tá suspeitando aqui do carro. Ih, só sai de cena. Galera, o que eu vou fazer? Vamos dar o pinote naquela viatura. E a gente vai tirar os carros, né, aqui do trânsito. Pra poder fazer o speed test com o Veloster. Vamos marcar a avenida aqui pra gente ir. Vai ser aqui, ó. Já marquei. Vambora lá. E, ó, já tô chutando, hein. 240 km por hora. Deve pegar esse Veloster aqui. Fechou? Ó, já fugi da polícia já. Vambora lá, galera. Beleza, galera. Chegamos aqui na avenida. E eu tirei todos os carros aqui do trânsito do GTA V pra gente poder fazer o speed test, tá. Ó, chutando 240 km por hora. Vamos ver se vai passar disso. Eu sei que ele passa dos 200, galera. Na hora da fuga, mano. O carro pegou 210. Vamos ver, hein. Ó o fogo. Eita. Vamos lá, Veloster. Um, dois, três. Já apagou 100 km por hora. 150. 190. Bateu 200. Ó. Já tá começando a querer limitar. 230. 250. Caraca, surpreendi agora, hein. 200. Mano, vai pegar 300, será? Engatou a cesta. Galera. Mas, lembrando, tá. Ele não tá original. Ele tá tunado. Galera, pegou incríveis. 320. 331. 32. 33. 34. 342. Mano, o carro só tá desenvolvendo. 347. Meu Deus, quase 350, galera. 351. 355. É porque tá na descida. Cara, me surpreendi, hein. Não vai pegar mais, mano. Ele pegou 355, galera. Lógico que tem uma descidinha ali, por isso que embalou mais. Mas, mano, pegou essa velocidade. Incríveis 355 km por hora. Incrível, tá, galera? O nosso Hyundai Veloster. Gente, então é isso. Mano, surpreendi mesmo com a velocidade final do Veloster, tá? Deixem a nota aí pro Veloster pra quem assistiu vídeo até o final de 1 a 10. Fechou? Vou finalizando, então. Muito obrigado a todo mundo que assistiu vídeo até aqui. E é isso, galera. Falou e fui!